E aí pessoal, beleza? Muito boa tarde a todos aí. E vamos fazer um vouzinho FPV aqui na Zona Sul de São José dos Campos. Eu tô num lugar bem bacana aqui e hoje o tempo não tá legal, tá meio nublado aqui. Então vamos fazer um vouzinho antes que chova, né? Queria agradecer aí já a todo mundo que tem curtido meu canal aí, se inscreveu aí, tem me acompanhado aí nos meus voos aí. Muito obrigado aí a todos, viu? Pessoal, resolvi fazer um vouzinho aqui em FPV, tá? Como eu disse, o tempo não tá legal, tá pra chuva, então vamos fazer um vouzinho antes que chova, né? E já vamos aqui com um pouquinho de adrenalina, vamos baixar um pouquinho o drone aqui. Vamos ver se a gente passa aqui entre essas duas árvores. Eu tô aqui no Cruzeiro do Sul, aqui num morro, aqui numa rua sem saída, tá? Já vamos passar aqui aqui entra o coqueiro, ó, bem bacana. Tô voando aqui em FPV com DJI Google, o Racing Edition, tá? Olha que bonito esse pedaço aqui, pessoal, ó. O verdinho bem bacana aqui, ó, um coqueiro. Um golzinho bem bacana pra fazer nesse sábado, agora de tarde, 1h30 da tarde. Infelizmente o tempo aí fechou. Pelo jeito, o final de semana vai ser com chuva, né? Olha que bacana aqui, pessoal, ó. Gramadinho bem baixinho, vamos abaixar bem o drone, vamos passar aqui, gente. Vamos baixar aqui, ó. Olha que pedaço bem bacana, descampado, bem legal aqui, ó. Vamos ver o que a gente encontra por aqui, né? Esse voozinho em FPV é bem bacana, que a gente consegue, consegue se aproximar bastante dos objetos, né? Das árvores, do próprio terreno. O óculos dá uma segurança muito bacana pra gente voar, né? Tô voando aqui com o meu Mavic 2 Zoom e acompanhando aqui em Full HD no DJI Google. Olha só, vamos tentar aproximar aqui dessa área que pegou fogo, ó. Puxa vida, que triste, gente. Olha só. Esse tamanho desse pedaço que, infelizmente, pegou fogo. E olha só, tá todo queimado. Que judiação. Era um verde muito bonito aqui, ó. E pelo jeito, não sei se pegou fogo, se botaram fogo, o que que aconteceu? Olha, eu sei que, infelizmente, devastou tudo aqui, ó. Que triste, pessoal. Muito triste, infelizmente, essas queimadas nessa época do ano, ó. Olha a extensão do fogo que pegou aqui, ó. Esses dois coqueirinhos resistiram ao fogo, ó. Rapaz, passou um gavião ali, parece. Tomara que ele não venha me atacar. Bom, já vi esses dois coqueirinhos aqui, eu vou querer passar entre eles, né? Vamos ver se a gente consegue. Tá ventando bastante. Olha aí, ó. Vamos abaixar um pouquinho. Eu acho que passa, hein? Tranquilo, pessoal, ó. Opa, bacana. Olha só o fogo que fez com esse terreno, pessoal. Pegou fogo todo e tudo ali pra... Os eucalipto tudo, ó. Que juro de ação, viu? O gavião tá voando ali, ó. Vamos tentar dar um zoom nele? Vamos tentar ver se a gente... Se é realmente um gavião? Porque se for gavião, ele pode atacar o drone, hein? Olha, então passou aqui. Vamos ver se eu consigo dar um zoom nele, ó. Parece que tem mais de um. São três, ó. Será que é realmente um gavião? Olha, olha. Olha, parece que é um gavião sim, viu? E eles atacam, viu, pessoal? Eles atacam o drone, então... Não vamos marcar a touca aqui, não, ó. Eles estão por aqui rodeando já o drone. Eu acho que eu invadi o pedaço deles aqui. Deixa eu começar a sair daqui. Porque se eles derrubarem o meu drone aqui, vai dar uma caminhada boa até aqui embaixo, viu? Da onde eu tô aqui, vai dar uma caminhadinha boa. Então, não vamos arriscar, não. Infelizmente, pessoal, como eu vinha falando, dessa época do ano, essas queimadas... É muito triste. Pessoal aí tem que ter muita responsabilidade. Quem fuma, não jogar, né? O cigarro aí na beirada de mata pra evitar esses incêndios. Vamos colocar fogo aí próximo à mata porque é muito triste, pessoal. Olha aí, ó. Vamos usar o aqui, vamos abaixar. Olha que bonito isso aqui, ó. Já pensou se isso aqui pega fogo? Que triste. Olha aí, ó. Já as florzinhas amarelinhas ali nascendo. Né? Olha que bonito. Ih, agora vem as maritacas. Olha, passou lambendo aqui. Rapaz, quando não é os gaviões, são as maritacas querendo atacar o drone, viu? Tá difícil. Vamos subir a montanha aqui, né? Vamos subir a montanha aqui e vamos fugir das maritacas, né? Primeiro foram os gaviões, agora as maritacas. Vou passar por cima desse cercadinho aqui. Ficou um coqueirinho aqui em cima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tô bem próximo aqui mesmo da mata, pessoal. Vou passar aqui, ó. Um próximo do chão, ó. Mais alguns coqueiros aqui na frente. Uns cupinzeiro aqui, ó. Uns cupin, né? Quem gosta de pescar, pegar cupin aí de isca. E olha aí o vento nos coqueiros, pessoal. Vamos passar aqui já entre essa árvore, entre esse coqueiro. Opa, maravilha! Esse óculos é muito bacana, viu, pessoal? Dá muita segurança pra fazer esse tipo de voo, viu? Muito gostoso. Olha aí, passando aqui, gente, as copas das árvores, ó. Deixa eu tentar me localizar aqui aonde eu já estou, né? Eu já tô meio que uma desorientada aqui agora. Já acho que eu já tô me localizando aqui. Bom, pessoal, quem ainda não se inscreveu no meu canal, me ajuda aí, ajuda a fortalecer o canal aí. Se inscreve no canal, deixa o like. Se você gostou do vídeo, curta aí, compartilhe com seus amigos. E os Maritagos estão aqui de novo, ó. Estão aqui, né? tentando derrubar meu drone, hein, pessoal? Olha aí, passando bem rente aqui a copa das árvores. Ó, próximo ao solo, ó. Olha que bacana. Estão bem rente ao chão aqui. Deixa eu subir um pouquinho pra evitar qualquer tipo de acidente, né? Vamos subir aqui, passando esse vale. Passar por cima dessa casa aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum fio aqui. Passar próximo aqui ao telhado, ó. Os fios do outro lado da rua ali, ó. Dá pra ver nitidamente os fios, pessoal, ó. Passar por cima. Vamos chegar do outro lado aqui desse terreno, ó. Passando aqui. Vamos passar entre essas duas árvores. Ó, tem até um pé de banana aqui, ó. Um bananeiro. Acho que é uma horta aqui de alguém, né? Subir um pouquinho o drone. Olha aí quem é que eu vou encontrar aqui do outro lado, ó. Nesse pasto, ó. As vaquinhas estão ali, pessoal, ó. Olha aí que bacana, ó. Vamos dar uma olhadinha nelas. Vamos controlar aqui a câmera. Vamos dar um zoom aqui nas vaquinhas. Olha aí que bacana, pessoal. Tem uma área verde bem bacana aqui. Um espaço bem grande, ó. Para as vacas e, né, os gados poderem pastar, né? Vamos ver que bacana. Ainda bem que aqui não pegou fogo, né? Olha ali na frente ali, o ponto de mata, né? Tem uma arvorezinha bem ali, ó. Parece que tem alguém ali sentado. Será que é uma pessoa ali? Não dá para ver direito. Deixa eu aproximar um pouquinho para ver. É. Aparece uma pessoa ali. Tem um pássaro preto ali. Desse deve ser um urubu, ó. Esse um não me engana, não. Esse é um urubu mesmo. Passou ali embaixo. É isso aí, pessoal. Vamos sobrevoando aqui esse bairro. Voozinho bem bacana. Nesse sábado nublado aqui em San José dos Campos, hein? Então, vamos baixar, né? Não vou fazer voo muito alto, não. Bom, o gostoso é voar baixo. Não muito baixo também, para não bater nas antenas aqui dessas casas, ó. Deixa eu me localizar aqui. Olha aí, pessoal. Esse é o bairro Cruzeiro do Sul, aqui em San José dos Campos. E lá embaixo é o Vila das Flores. Lá em frente, agora, lá em frente ao Jardim República. Tá vendo? Bem aqui onde eu estou sobrevoando, em cima, é o Vila das Flores. É o início do bairro Vila das Flores. Tô tentando me localizar aqui, pessoal. Vem uma paradinha. Mas eu já sei onde eu estou já. Tudo bem. Tudo tranquilo. Podemos continuar o voo. Vem uma parada ali, pessoal. Que eu estava tentando me localizar, onde eu estava, né? Para mim não me perder aqui. Mas eu já sei onde eu estou já. Então, vamos... Vamos continuar aqui. Vamos descer aqui embaixo. Vamos dar um rasante aqui. Vamos abaixar bem o drone. Passar aqui nesse terreno aqui, ó. Opa! Vamos dar uma baixadinha. E tem uma pessoa sentada ali, ó. Pessoa sentada ali. Não vou ficar olhando mais, não. Vamos tirar aqui o zoom. E vamos continuar aqui. Vamos abaixar um pouquinho mais. Os postos que dá cuidado com os postos de luz. Abaixa tem um parquinho aqui, ó. Um parquinho da terceira idade, né? Os aparelhos aqui da... O pessoal aí... Que gosta de fazer uns exercícios, ó. Olha aí, ó. Deixa eu que você não tem ninguém por perto aqui, que eu estou muito baixinho, né, pessoal? Alguém vem por trás aqui e pega o meu drone ainda. Passar aqui do lado do poste. Pegar essa trilha aqui, ó. Essa trilhazinha. E vem descendo um jovem ali, ó. Descendo um rapaz aqui pela trilha. É isso aí, pessoal. Então, como eu disse, quem não se inscreveu, me ajuda aí. Ajuda a fortalecer o seu canal. Se inscreva e deixe seu like. Tá bom, pessoal? Vamos voltando aqui. E pra gente poder encerrar esse vídeo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui aonde eu estou, da onde eu decolei, tá? Olha aí, ó. Estou aqui sentadinho, aqui, ó. Com o meu óculos, fazendo um voozinho em FPV, ó. Vamos passar aqui por cima pra gente pousar o drone, ó, pessoal. Vamos passar aqui. Sentir até o vento aqui das hélices aqui na minha cabeça. Pessoal, grande abraço a todos, tá? Um voozinho bem bacana, bem gostoso mesmo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho